Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, é lá de Holanda na área, olha onde eu tô. Estamos aqui no bairro Dobessa, pois é, para mostrar esses prédios aqui, um feliz ano novo a todos, espero que estejam bem, com saúde, olha eu aqui, a gente tá nesse prédio pessoal, que eu já falei outras vezes dele, o edifício Aco Oceania, certo? Só sobrou três unidades, são as últimas, prédio novo, 3 quartos, 90 metros, a partir de R$ 649 mil. E tem as coberturas, uma cobertura por R$ 949 mil, com mais de 100 metros, cobertura gigante, a gente vai ver agora, tirar o óculos, né, porque eu boto o óculos só para o charme. Para não pegar ninguém, eu vou baixar aqui, deixa eu esperar o rapaz abrir, Vou baixar aqui, vou baixar aqui, para poder, deixa eu interfonar aqui na portaria, para poder filmar para vocês. O que que eu vou baixar? Vai que passa alguém, né? A localização dele, a gente tá aproximadamente 600, 700 metros. O Parque Paraíba, boa tarde, o Parque Paraíba 3, 4 é aqui, Não, é o 3, é o 3, 1 e o 3. O Parque Paraíba 3 é aqui, e a praia também tá próxima. A gente vai entrar aqui, boa tarde. Boa tarde. Vamos filmar o chão para não pegar ninguém. Aí quando a gente for ver nos locais na área de lazer, que a gente vê que ninguém tá usando, a gente vai filmando, certo? Aqui como não tem ninguém, dá para a gente pegar a recepção, as garagens, só tá o rapaz da portaria, espaço delivery. Esse local aqui é importante, porque você traz uma coisa do iFood, ou pede pela internet. Esse prédio ficou muito bom. Vamos subir aqui. Vamos logo na área de lazer, né? Porque a gente vê logo que você não tem ninguém usando. Ei, pessoal! Olha, quem é que vai decorar aí meu aniversário? Um bom capricorniano! Eu não sei se esse vídeo vai ser divulgado no meu aniversário. 7 de janeiro! Rapaz, eu tô dando um bordadinho. 7 de janeiro, né? 7 do 1. Ó, vamos passar devagarzinho. O espaço gourmet, ó. A gente tem sempre que olhar se não tem ninguém, né? Espaço gourmet. Certo. Coworking. Pode ser que tenha alguém trabalhando. Vamos olhar antes. Tengão, ó. Coworking. Ó. Bonito, hein? Dá pra trabalhar aqui, atender um cliente, ó. Academia. Academia grande, viu? Tô falando baixinho, porque às vezes tem alguém usando, né? A área de lazer. Aí é chato, né? Ó, mini mercado. Então, se você trouxer feira... Às vezes os condomínios colocam com uma maquininha pra você pegar lanche. Às vezes você não quer ir no supermercado. Aqui o restante do salão de festas, ó. Aqui o espaço beleza. Tá se ajeitando, vai pra uma festa, vai pra um evento, ó. Tem o espaço beleza. E aqui a área de lazer dele com a piscina. Mas o vento tá forte, hein? Tem o espaço kids aqui, ó. Pra crianças. E tem o espaço pet. Inclusive até com pi, ó. Você dá banho no cachorro. Essas coisas. É importante hoje em dia, né? E aqui a parte da piscina, ó. Ótimo. Não tem ninguém usando. Então... É bom que a gente... Fica aqui tranquilo. E, ó. É um espaço... Bom, né? Não é um espaço pequeno. Aí aqui... Tem um espaço gourmet também. Os preços, né? 639. Ou 649. Agora me fugiu. O de 3 quartos. 90 metros. A cobertura, 949. Tem no quinto e no oitavo andar de 3 quartos. E a cobertura... Tem... A cobertura, se eu não me engano, é no nono ou décimo andar. A gente vai ver lá. Ah, é lá. De 2 quartos tem? Não tem mais aqui. Mas tinha. Vocês lembram? Eu vendi apartamento de 2 quartos aqui. Tinha apartamento de 2 quartos. Mas vendeu. Eladio, mas sua opinião. Tá caro? Olha. Eu não acho que esteja caro porque... Os apartamentos deles são grandes. Não é um 3 quartos com 60 metros, com 70 metros. É um 3 quartos com... É um 3 quartos com 90 metros, né? É bem grande. Eu não vou dizer o construtor porque fica antiético, mas... É... Já teve construtor aqui que a gente filmou, recente. E apartamento de 3 quartos tá por 800 e pouco, né? Então, você pode pagar 600 e pouco aqui no 3 quartos. Alto padrão. Né? E aí? Tô bem? Depois vocês me digam aí se eu tô mais cheinho, mais magrinho. Eu sei que essa blusa tá ficando apertada em mim. Acho que eu tô engordando. Mas eu vou começar uma dietazinha de novo. Que é saúde, né? A gente vai olhar o oitavo andar, mas tem o quinto e o oitavo. São dois elevadores, né? Ó. Segundo o porteiro, ele disse que tava aberto, né? Vamos ver? Opa! Tá aberto! Tá aberto! Tão até fazendo serviço ainda, ó. Deve ser algum ajuste. Cozinha. Com janelão de circulação. Ó. Que lindo. Nessa shopping, ó. Ali o Paraíba Mall. Paraíba Mall. Mais novo shopping do Bessar. Aí aqui. A sala. Olha como é grande a sala. Com vista pro mar. Ó. É, você vai todo dia acordar e ver o marzão aqui, né? Parque Paraíba 3, ó. E assim, você pegando ele, por exemplo, no oitavo andar. Se construir esse terreno aqui, eu não sei se cabe um prédio grande. Vamos dizer que se construir daquela altura ali, você já tá livre, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ir mais rápido que meus vídeos ultimamente, tem ficado grande, né? Para carregar é ruim. Ó. Primeiro banheiro. O primeiro quarto. Que é a suíte. Então, já um quarto e dois banheiros, né? Aí aqui o segundo quarto, dois quartos e dois banheiros. Certo? E aqui o terceiro quarto. A posição dele é nascente. Que é a suíte. Então, são três quartos e três banheiros. Com vista pro mar. É muito bom. Quer dizer, ele é nascente norte, né? Porque ele é nascente. E a pontinha aqui da cozinha vai pegar pro norte. Mas vai ser muito pouco, né? Pode ver que a gente tá num horário super quente, ó. Três da tarde. E tá sombra. Agora, vamos ver se a gente consegue espiar a cobertura, né? Bom, eu decorei de cabeça, né? Cobertura, né? Nós estamos no oitavo. E aqui o bairro do Pé, só. Supermercado do dia. Ó o meu prédinho, ó. Ah, pessoal. Eu tenho uma novidade, né? Eu falei no outro vídeo, mas eu vou reforçar. Eu tô vendendo o meu apartamento. Eu comprei um outro. E esse outro eu não vou agora. Só vou me mudar em 2025. Quem quiser comprar o meu, já com os projetados, 450 mil. Talvez até eu negociei mais um pouquinho nesse valor. Mas já com os projetados, agora. Tenho que esperar eu me mudar. Então, se você não tá com dinheiro em tudo agora. Quer dar um sinal, ficar batendo. Terminar de pagar em 2025. É ótimo pra você e ótimo pra mim. Porque já fica o apartamento tá vendo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Aqui tá ocupado, né? Tá cheio. É, tá cheio. Não vou nem filmar. Tchau, pessoal. Agora eu vou me esperar o outro. Porque parou o elevador aqui, mas tá cheio. Então, eu tô vendendo esse meu. Todo mundo sabe que eu adoro esse meu apartamento. Mas eu tenho que procurar uma coisa melhor na vida também, né? Eu tenho que sempre buscar algo melhor. Então, apareceu uma oportunidade. Eu vou ver se eu... Mas eu vou ver não. Já aproveitei, né? Ó, vamos nas coberturas, né? Pra ver. Ele tinha me dito que era no nome andar. Mas aqui tá mostrando como 10 segundos, né? Então, é assim. 450 mil, você compra meu apartamento. Eu não posso desocupar agora, porque senão vai ter que fazer duas mudanças, pessoal. Em 2025 eu desocupo. Se você não tiver pressa pra morar, você compra, dá um sinal. Pega por um valor de mercado hoje. Quando eu for desocupar, já vai estar vendendo outro valor, né? Inclusive, né? Vamos ver aqui. É uma das coberturas. É a cobertura, é a posição sul. Entramos! Tá aberto! Ó! Que chique! A piscina. É muito lindinho, né? Aí aqui, tem a escada. Ah, Elay, por que que essas escadas são assim? Então, eu conversei uma vez com um rapaz do bombeiro. Ele me falou que é uma lei aqui. Tem que ser essas escadas assim. Eu também acho horrível, mas... Lei é lei, né? Não pode fazer contra a lei. Opa! Quase que eu caio aqui. Mas eu vou dizer um negócio. Eu queria entender. Por que que é assim? E aqui, ó. Posição sul, você já vê o mar. Certo? Você já vê o mar. E o parque Paraíba e o parque da cidade que estão construindo. Certo? Aqui já tem a escada. O quarto primeiro, banheiro social e o segundo quarto. É uma cobertura com dois quartos. É bem mesmo assim para casar. Pessoal, o vídeo não ficar longe. Não ficar longo, eu vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, tem a cozinha. E a área de serviço. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda um zap para mim. E vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? E a palavra do dia é memória. Vamos sempre guardar na memória os bons momentos. Então, se você passou por um relacionamento que não deu certo. Você passou por um problema, uma situação que não foi bem sucedida. A gente tem mania de guardar só a parte ruim. Vamos lembrar da parte boa. Lembrar das coisas boas que aconteceram. Ter a memória, né? É você saber levar a vida. Valeu? Grande abraço! Ritmo é ritmo de festa. Lembrei dessa música agora do Silvio. Ritmo é ritmo de festa.